Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Malbaite Stadium, jogo de hoje. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. Isso é a Copa do Mundo da FIFA no Catar, quartas de final na tela. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. A Copa tá funilando e se aproximando da linha de chegada. Hoje a gente vai conhecer um dos quatro semifinalistas, um dos quatro times que vão seguir na briga pelo título. Vão ser 90 minutos de muita disputa. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexandro entra com Danilo, um em cada lateral. Paquetá aparece com Casemiro no meio campo. E Richardson fecha a escalação no ataque. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Olha aí o segundo atacante, Caio. Vão entrar num 4-4-1-1. Duas linhas de quatro, então você tá protegido. Esse meio atacante tem que se movimentar. E joga com uma referência de área lá na frente. Quebra o muro Brasil! Que dá o primeiro toque na bola, começa o jogo! Boa bola pra correr! Quase, quase! Ele buscou o cantinho! Por pouco não entra! Rafinha! Rafinha! Linda enfiada! Tem perigo! Gol! Aperta o placar do jogo no comecinho! No comecinho! Tá na tela o replay. Olha a precisão da enfiada do Neymar! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! O zagueiro tá vendido! Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa! Bola bem enfiada! Olha só a cavadinha! Golaço! De cavadinha! Cara a cara! Ele não perdoa! Pra recomeçar o jogo! Dois a zero no placar! Vai protegendo a bola! Chegou bem! Pressionando o toca pela lateral! Bola enfiada! Bola enfiada! Que lance! Faz a ponte! Defende o goleiro! Tem a batida do escanteio na área! Chegada providencial na área! Partiu sem marcação! Desarme preciso! Grande roubada! Acaba com um contra-ataque! Rousseine! Estava de olho! Deu o bote! Sente-se picorta! Olha só! Bateu! Alisson flecha o gol! Atenção! Bola curtinha por ali! Vai descendo pro ataque! Defende! Defende bem! Não cruza! Bola curta! A bola sai pela língua de fundo! É só tiro de meta! Vamos acompanhar o gol de novo! Tá na tela! Danilo! Neymar gosta! E tem a bola! Danilo com a bola! É agora! Gol! Pode dar o doblete pra ele! Que assistência do Neymar, Guga! Olha no replay como ele enfia essa bola! Re-início de partida! Que vitória do Brasil! Toma a bola no campo de defesa! Bombo Richarlison! Desvia a zaga! Fecha o cruzamento! Evita a saída! Tá valendo! Lance perigoso! Chega pra bloquear! Cobra! Atenção! Na área! Segura o goleiro! O escanteio veio fechado demais! Vem descendo em direção ao gol! Cortou! Cortou! Pressão no ataque! Falta! Bola parada pro Brasil! Marcando na tal linha baixa! Marcando na tal linha baixa! Marcando atrás esperando pelo adversário pra tentar o contra-ataque! Danilo! Neymar! Toque pro Vinícius Júnior! Bobeou! Eles retomam! Rafinha com ela! Corta o passe dentro da área! Está marcado o arremesso Neymar com ela Afasta o perigo, tira o cruzamento Levava o perigo, mas é só tiro de merda Apanhou da bola Casemiro Recebe Richarlison Sobra campo, vem o contra-ataque Perde a posse, mata o contra-ataque A defesa recomeça Neymar Por pouco no travessão Ela pega O goleiro suou frio nessa, Vilani Dava pra dizer que ia entrar Aí veio e bateu na trave Se tem campo, ele carrega Bola na defesa Não dá certo o ataque Rafinha Boa, bola, bola, bola Pelo alto Gol Um, dois, três, quatro Isso sim é uma goleada Vale a pena ver esse replay Foi um lindo passe por cobertura Por cima da zaga E dessa distância aí Claro que o Neymar não ia perdoar Ficou fácil pra ele O jogo se encaminha Por uma goleada histórica Tem muito jogo por vir O chocolate se desenha Consegue interceptar o passe Tá ligado, né, meu filho? Que chance pra fazer! Falta! A juíza marca a falta Pode tranquilamente mostrar o cartão Quero ver Que carrinho E vem cartão amarelo pra ele Joga pendurado Tem que tomar cuidado Arriscou de longe Bateu pra fora Era difícil dali, Caio E passou muito perto do gol, Vilani Chega Alexandro e corta Vai bem no lance Atenção! Pode sair o contra-ataque Palmas pra ele Se antecipe Corta o passe Por cima A bola é boa 10 Nota 10 pra ele Ligado Cortou o passe Para na zaga Não deu para o cruzamento Cobrou, manda na área Olha só na tela Pra gente rever Cobrança de córner Direto pra área O companheiro Tava bem posicionado E não desperdiçou O lance de cabeça 4 a 1 No placar A bola volta A rolar Lucas Paquetá Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe Nazemiro Toca no Richard Lisson Danilo com a bola Pro Richard Lisson Mandou uma chicotada Corta a defesa Boa leitura do lance Recebe Paquetá Vai puxando o ataque Bola da defesa O ataque fica pelo caminho Meu Deus, que lindo Deixou na saudade Mas aí ele aparece Na cobertura Mata jogada Fugiu na marcação Sobe a bandeira Impedimento bem marcado Final do primeiro tempo Até aqui jogo de um time só Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Autoriza a arbitragem em bola Rolando Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Quero ver A falta é cobrada na área Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Rafinha com ela Carimba a zaga Com ela Casemiro Pro Richard Lisson Bola com o Alexandro Não conseguem ficar com a bola dominada Esse é Richard Lisson Avança bem Ganha campo E eles perdem a bola No ataque Rafinha Danilo Neymar Pro Richard Lisson Trava a finalização Afastou o mal O cruzamento A bola ainda tá viva Bola com o Alexandro Esse é Casemiro Entrega pra Thiago Silva Alexandro Bola pro Neymar Gol Acerta bem de cabeça Ela vai pro fundo do gol A defesa deu muito espaço E ele não perdoou Pra expolar o narrador Tá 5 a 1 Foi esperto Se antecipou bem e curtou Que jogada linda Deu muita brecha A marcação Tá de mano Quero ver Gol De novo O terceiro No jogo O goleiro Chegou a tocar na bola Mas não conseguiu Evitar o gol E por isso Tá se lamentando Tanto Não defendeu Gol por pouco Vilani Placar cada vez mais elástico O time tá voando Ótimo Desarme Interrompe o ataque Toma Limpo Toma só a bola No carrinho Vinícius Júnior Desarme da moral Sem cometer o pênalti Que maravilha Chegamos a marca De 15 minutos Bola pra fora É arremesso Vem o cruzamento Da confusão Então tá É isso Chance desperdiçada 10 Nota 10 pra ele Ligado Cortou o passe Avança Com opção Por ali A defesa Recupera Mata o ataque Que era bom Cortou o pressão No ataque Defesa Defesa fácil Pro goleiro Retal o aposta Da bola Neymar Por cima Atenção Vem perigo O goleiro Só acompanha A bola sair Sobre o Travessão Rafinha 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 da bola Ele perde Boa chegada Da marcação Meio arremesso Avenida aberta Pra ele Pelo lado Recupera Recupera Eu tenho uma bronca Do escanteio curto Olha só Neymar bateu Chute bloqueado Lançou No meio Da área Pra fora De cabeça Ela passa Sobre o Travessão Pertinho Pertinho Caio Ele não conseguiu Abaixar a bola Vilani Tinha que ter pego Ela mais em cima Vilani O time conseguiu Construir uma grande vantagem No placar E os números do jogo Explicam como O ataque Tá bem demais Indo pra cima E a zaga adversária Parece perdida Cabe mais Ele desce pro ataque Na moral Que bomba Foi essa Ela passa Pra fora De pertinho Podia colocar Ou não Caiopa Deveria Não precisava De toda essa Força Dali Marquinhos Tiago Silva Vinícius Júnior Perde a posse Perde a posse Um pouquinho mais De controle Na finalização Pra ela entrar Eles recuperam a posse Eles recuperam a posse Da bola Avança Avança Conduz Uma boa O chute foi de média Gol Dele 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 Hat-trick Na conta Dele Ele tá Impossível Gol de quem tá Em todas De quem sabe O que faz Com a bola No pé É o terceiro Barba Cabelo E bigode Pra ele Partida Inesquecível Pra mostrar Pro filho Pro neto Pro bisneto Tá jogando Muito Instante Finais É só esperar O apito final Golhada Decretada Rodrigo Passe Cortado Brasil erra O ataque Vai se desenhando Tem contra-ataque Quero ver Sobra Espaço Para o contra-ataque Ele prende A bola No ataque Protege com o corpo Tiago Silva Evita A bola Cruzada Na boa Na moral Ele protege A bola Muda De lado Linda Enfiada Tem perigo O ataque Parecia bom Deu mole Pegou de voleio Gol De voleio Sensacional Chicotada Na cara Dela Vamos dar uma olhada De novo No lance A jogada Vem pela lateral E o cruzamento Para a área É perfeito E eu destacaria Também a qualidade Do Neymar Para criar o espaço Para conseguir Chutar no gol A zaga Estava em cima Mas ele é muito habilidoso E escapou fácil Dos adversários Jogo de um time Jogo de um time só Vantagem só aumenta Arriscou Arriscou por cima Saiu forte De mais defesa Tranquila Se precisar Dá para tocar Esse é Vini Júnior Bola Cruzada Para o Neymar Tira Corta O cruzamento Afasta o perigo Vai descendo Vem o contra-ataque Não souberam Aproveitar o contra-ataque Perderam a posse Da bola Sobe a placa Quatro minutos mais Que metida de bola Quero ver Para mandar para o gol Tira como dá Afasta o perigo Fica sem a bola Pedro Ótima Enfiada de bola Gol Leada Galvão diria Virou o passeio Massacre Olha aí o replay Vilani O gol sai Depois dessa enfiada De bola Na medida E daquela distância A finalização Acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Vantagem cada vez maior O chocolate Fica cada vez maior Fim de papo Fim de papo por aqui Para comemorar A sobrevivência No mata-mata Deram um show Hoje Vilani Uma vitória assim No mata-mata Com certeza Impõe respeito Aos adversários E mostra que esse time Veio para brigar Eu me hakkava No mata-mata No mata-mata Só o suficient